MÚSICA 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 Eu tava pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te falei, meu bem, eu te avisei Eu te avisei também, você sabia que eu era esse paixão de uma noite que lá vai vir Eu te falei, meu bem, eu te falei Que não vai ser fácil assim, você me der nas mãos Quando você vier a postura, vai brincar com o outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, bebida, implora, mexe o corpo Me pede socorro, estou de amor te salvar Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou curtir Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Pede por favor, quem sabe um dia eu vou curtir Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Chora, bebida, implora, mexe o mesmo amor Obrigado.